Olá pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog nesse canal. Então gente, acabei de acordar, agora vou tomar o meu cafezinho e comer esse pão aqui que foi minha mãe que fez, pãozinho com coiabada aqui. Está uma delícia. Então, vou tomar meu cafezinho agora. Gente, agora quero dar uma arrumada aqui nessa minha gaveta, que é a gaveta da bagunça, né? Olha o que está no que está. Ai, ai, vamos lá, né? Bom, então vamos ver o que temos por aqui, né gente? Olha só, tem um laço. Ah, esses negocinhos aqui que eu deixo para marcar a página, sabe? Os livros que eu estou lendo. Temos aqui um caderninho. Capinha de celular. Ah, esses negocinhos, sabe? Para colocar atrás do celular. Tem essa aqui. Bateria extra. Cabos e piscabos. Ó, tem esse negocinho aqui que é para quando, tipo, o nariz, sabe, está muito seco. Meu nariz sangra muito, muito fácil, né? Eu tenho que sempre estar passando, né? Gente, olha isso. Sabe o que é isso? São os meus dentes do siso, né? Porque eu tive que tirar os quatro dentes, né? Mas aqui só tem três. Um ficou lá, porque ele, tipo, despedaçou todo, né? Mas aqui só tem dois inteiros e um despedaçado. É, foi muito triste tirar os meus dentes. Mais papéis, papéis. Muitos papéis. Ah, olha só. O convite de casamento da minha amiga. Mais papéis, papéis. Ah, temos uma foto aqui, ó. Eu e meu namorado no... Nas boas dos meus avós. Mais papéis. Gente, quanto fácil. Olha, esse daqui era lá da Universal Studios. Nossa, gente, olha só isso. Eu guardei todas as notinhas de compras lá dos Estados Unidos. ai, nem sei, olha só aqui é da Guess vamos ver o que que eu comprei aqui não fala mas olha, gastei quase 100 dólares nossa, o que que comprei, será? aqui temos da Gap gastei quanto? 10 não, 6,98 6,98 aqui outro da Gap gastei 44 dólares mais outro da Gap nossa, aqui eu gastei 20 dólares Guess vamos ver gastei 38 dólares outro da Guess esse foi 48 dólares Walmart 4,30? nossa Forever 21 gastei 6 dólares na Adidas 37 dólares na Target 8 dólares mais outro da Walmart aqui eu gastei 42 dólares Abercrombie gente, eu não lembro de ter comprado alguma coisa na Abercrombie ou era da Hollister porque acho que é não sei 38 dólares essa lojinha era de souvenir gastei 30 dólares Walgreens 7 dólares Aeropostale 41 dólares 41 dólares se forrar 37 dólares outro da ah não, isso não da Disney gastei 5,25 Forever 21 Forever 21 gastei 6,28 Calvin Klein 53 dólares Charlotte Russell 10 dólares Aeropostale 57 dólares Charlotte Russell 55 Target Target 52 dólares Aeropostale 40 dólares Gap 21 outro da Disney 10,55 e essas foram todas as notícias mas daqui é das duas viagens tanto da Florida quanto da Califórnia não foi tudo em uma viagem só não ai ai deixa ver o que temos mas ah, olha só guardei os natas os parques esse aqui é do Epcot né, eles são assim vamos ver não sei do que que é isso mínima ideia da Disney da Disney o que que é isso será ah, é um livrinho nem sei gente meu Deus ai, o que mais que nós temos por aqui ah, essa caixinha aqui ó guardou algumas algumas lembrancinhas de viagem né então isso aqui quando foi pro Beto Carreiro no meu aniversário isso aqui também é da Beto Carreiro daquelas maquininhas de fazer moedas sabe da Ilha dos Piratas ai tem um monte de moedinha que é lá dos Estados Unidos só que de um centavo gente tem de um centavo e de ai qual que é essa cinco centavos ai tem essa outra moedinha que eu fiz lá no na Universal Studios do Jurassic Park aqui aqui temos ah, lá do zoológico de Bauru esse aqui é um cartãozinho do metrô de São Francisco são algumas lembrancinhas de viagens temos aqui cola né fotos 3x4 o que mais ah, olha só o mapa do Beto Carreiro tcharam ai tem algumas coisas de pomerode pra quando a gente for por lá também de pomerode e gente o resto é mais lixo né que a gente vai acumulando coisas e tudo mais temos o que grafite grafite colorido e acho que é isso agora vamos organizar essa gaveta né bom vou ler um pouquinho aqui agora meu livro estou lendo esse daqui agora instrumentos mortais cidade do fogo celestial ele é o último livro da saga instrumentos mortais e eu acho que ele é o mais grosso olha só deixa eu ver quantas páginas tem aqui 531 páginas pois é acho que vou demorar pra ler esse livro então vamos ler né bom gente então é isso já vou encerrando esse blog por aqui mas antes eu queria deixar aí algumas imagens da Kuki que ela está muito fofinha né de tardezinha que passou ali na casa dos gêmeos né e aproveitei pra brincar um pouquinho com a Kuki então vou deixar aí imagens pra vocês Kuki Kuki que coisa fofa e antes de encerrar eu também queria indicar outro filme pra vocês que eu assisti que é a Enola Holmes né que conta a história da Enola né ela mora sozinha com a mãe dela e ela é irmã de nada mais nada menos que Sherlock Holmes ela tem mais dois irmãos só que não moram com ela até que um dia a mãe dela desaparece né então ela chama os irmãos dela né e o irmão mais velho dela que agora eu não vou lembrar o nome né ele vai ser o responsável pela Enola né o tutor e ele quer mandar ela pra um internato né pra ela ser mais educada ser mais refinada né pras mulheres daquela época e tudo mais e ela não quer ir né então ela decide fugir e aí e antes ela encontra alguma pista né da onde poderia estar a mãe dela né então ela vai atrás né pra ver se encontra a mãe dela e nesse caminho ela encontra um jovem lorde né então eles fogem juntos né e é isso né não vou dar aí muitos espaços pra vocês mas eu gostei bastante do filme tá bom então vou encerrando o vlog por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like compartilha com a sua família com seus amigos não se esqueça também de se inscrever aqui no canal pra sempre ficar ligadinho quando eu postar vídeo novo por aqui e também não deixe de me seguir lá no instagram que é arroba sentia.yukoyama tá bom então beijão e até a próxima tchau 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 Obrigado.